E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje falaremos sobre esse filme Girl Power Total que se chama 8 Mulheres e um Segredo, então roda a vinheta e vem tudo, vem! Bom, antes de mais nada, recadinho básico de todo começo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, assim, essa plataforma louca chamada YouTube entende que vocês querem receber os meus conteúdos e agora, que eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, vamos ao que interessa, que é essa crítica sem spoilers. 8 Mulheres e um Segredo é um spin-off de 8 Homens e um Segredo. Pra quem não tem ideia da história, é o seguinte, a Sandra Bullock interpreta a Debbie Ocean, que é irmã do personagem do George Clooney, que é o Danny Ocean. Depois que ela ficou mais de 5 anos presa, ela arquitetou um super plano pra poder roubar uma joia carérrima durante o Match Gala, que é um dos eventos mais badalados e exclusivos em Nova York. E pra isso, ela precisa recrutar as suas 8, incluindo ela, então 7, na verdade, mulheres poderosérrimas e cada uma com as suas habilidades. Sobre as interpretações, gente, Sandra Bullock, que saudade que eu tava de ver a Sandra com essa... A Sandra. Sempre eu falo o nome dos artistas como se eles fossem meus melhores amigos. Que não, né? Eu já tava com saudade de ver ela num personagem que não fosse tão debochado, um humor tão pastelão assim. O bom desse filme é que ele tem um humor na medida certa, é um humorzinho assim, sabe, gostoso, que não é aquela coisa que você vai passar mal de rir dentro do cinema, mas você vai dar risada, é leve, é divertido, tem quase um humor negro ali. É muito, muito, muito bem pontuado a dose de humor no filme, o que já é um mega ponto. Porque filme que faz rir, gente, é muito gostoso. Eu sou fã de filme de terror, mas filme que faz rir é uma delícia. E delícia pode ser usado para resumir esse filme, porque ele é filme delícia mesmo. Ele é aquele filme que com certeza vai pro Tela Quente depois? Com certeza, absoluta. E vocês vão lembrar de mim, quando for pra Tela Quente lá na Globo, você vai falar, ah, Vitória, tinha dito que ia pra Tela Quente. A gente tem personagens femininas muito, muito, muito habilidosas, muito versáteis e muito boas, cada uma dentro do seu propósito ali dentro do filme. Então, por exemplo, a personagem da Rihanna, ela é hacker. A personagem da Anne Hathaway, ela serve como a isca pra fazer todo o plano dar certo. A Sandra Bullock, ela, a personagem da Debbie, ela é muito generosa com as outras mulheres, que também são protagonistas, sim, do filme. Então não é só ela que brilha. Por mais que ela seja a cabeça, a mentora do plano todo, toda mulherada brilha muito. A Cate Blanchett, meu Deus, sensacional, muito poderosa, muito bem vestida, o filme inteiro. Inclusive, eu queria roubar uns cinco figurinos da Sandra Bullock e da Cate Blanchett, porque elas estão, assim, maravilhosas, sensacionais. Tem uma atriz que também tá com o timing do humor sensacional. Eu não sei falar o nome dela, mas acho que é Wakwafina, interpreta a Constance. E ela é aquelas pessoas que ficam na rua, naquele joguinho de cartas, assim. E ela é muito boa, ela é muito rápida em roubar as coisas do povo. Então ela dá um abraço, já pega um relógio. E ela tá muito, muito incrível também. Confesso que eu não conhecia o trabalho dela, mas ficou sensacional. Eu dei muita risada com a personagem dela. E eu gosto de filme que a gente acha que vai acabar naquilo. E quando você vê, tem uma reviravolta ali, você fala, mentira. E aí tem mais uma, você fala, não acredito. Então já se prepara, porque é muito sensacional. Dois desses momentos vocês vão lembrar de mim também, na sala do cinema. Porque são muito bem colocados, são jogadas muito espertas do roteiro. E que eu, particularmente, não esperava. E quando eu falo que o filme é girl power, é porque não é só pelo fato da gente ter oito mulheres brilhando ali em cena. É porque realmente foi feito pra mulherada brilhar mesmo. Tanto que o único cara que tá, teoricamente, presente ali, rondando a história, é um cara que não presta. E de resto, meus amores, é só, como eu falei, a mulherada quebrando tudo, mostrando inteligência, super articuladas, como eu já falei. Ah, e tem uma coisa muito legal. Os figurantes do filme são só nomes tipo, as Kardashian, Gigi Hadid, a Kate Holmes. Porque como tudo acontece no evento que é o Met Gala, Então essas celebridades toparam fazer parte daquela encenação toda e ficou muito legal. Ficou muito, muito, muito legal. Eu amei. A cada nova cena aparecia uma outra celebridade. Eu dava risada porque eu falava, meu, muito divertido ver essas big celebrities assim, tipo, aparecendo num relance e conversando no banheiro, sabe? Enfim, sensacional. Aquele filme pra comer com pipoca, refrigerante. É um filme pra qualquer hora. Vai entrar naquela minha lista de filme que vai estar passando daqui 5 anos e eu vou parar pra ver, com certeza. Hoje, dia 7 de junho, nos cinemas, 8 Mulheres e o Segredo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão ansiosos pra ver, se vocês já viram. E é isso aí, meus amores. Um beijo e até a próxima.